Olá tudo bem com você? Eu espero que sim, porque hoje eu vou contar uma história e a mais, no último vídeo que eu não sei foi lá, como minha mãe fez eu apagar o canal, teve um feedback até que ok, ok, eu fiz um feedback até que ok, fiz um feedback até que ok, tá bem, sem ser com vocês, eu acho que eu vou fazer mais, porque ainda tem algumas toninhas, não são muito, mas são boas, e essas aqui vai ser maior, tá bom, o dia que eu, como que eu vou falar isso, o dia que eu vou me ter na condução, é isso mesmo, é isso mesmo, bom, hoje, bom, é o seguinte, quando eu tava no terceiro ano, eu estava em uma condução chamada de, não vou falar o nome, não vou falar o nome, não vou falar o nome, não me meter, vai que, descobre quem sou eu, aí acaba, né, era uma senhora que cuidava, que trazia a gente pra casa e pra escola, tá ligado, aí, nesse dia específico, eu não comi direito, tal, eu não comi direito, coisa nenhuma, só que é o seguinte, a, a, como que não, peraí, a tia chegou cedo, sempre chegou cedo, tá ligado, sempre chegou cedo, quando, tipo, chegava onze da manhã, onze da manhã, ah, e, e tipo, ah, eu me entregava cedo, não, eu me entregava uma da tarde, uma da tarde, partia uma da tarde, eu tava lá, tá ligado, tava lá, e de vez em quando, eu chegava, e o meu colega tava, tava, manchando, tá ligado, bom, continuando, bom, continuando, nesse dia, eu não comi direito, não comi direito, tava comendo carne moída, não consegui, comer direito, aí, aí, eu tive que ir, não tinha se preparado sem nada, aí, tal, eu, eu, tava passando um pouquinho de mal, não tava passando mal, 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 mas tava, passando malzinho, tá ligado, aí, só que aí, só que aí, veio o, o golpe, tá ligado, o, o, o vômito, a parte, tá ligado, eu, eu, eu passei mal, eu, eu, eu me lembro, direitinho, eu entrei em condomínio, o condomínio do meu colega, que, a, que, junto, comigo, tinha o meu colega do terceiro ano, que, depois, desse ano, nunca mais eu vi ele, mas, aí, junto com ele, com a mesma, na mesma, na mesma condução, só que aí, o seguinte, a gente, a gente pegou, eu, pego, a gente pegou meu colega, a gente tava saindo, só que aí, o vômito veio, eu, eu, eu falei pro dois caras que tava no meu lado, falei, saiu da minha frente, aí, não cheguei na porta, eu vomitei, na porta, na condução, eu, eu vomitei, eu vomitei, quando, quando, todo mundo olhou pra mim, ficou tipo, mano, mano, Aí, aí, aí eu tive que ir pra escola, eu, no meu, no meu caminho, veio aquela bolha de vômito, tá ligado, a, bolha, 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 eu vomitei no meio da história também, Aí, aí, eu voltei pra, passei, tá, 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 e ponto, é, isso é simples, mas, tipo, quando você tinha que ver, cara, hum, eu acho que meu colega contou pra mim, o que aconteceu, porque, que ninguém perguntou, ah, o que aconteceu, eu acho que meu colega contou, acho que meu colega contou, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, que medo que eu fiz, que medo que eu fiz, Bom, se esse vídeo for mais bem, eu tenho, eu vou contar mais de história, tá ligado, eu vou contar mais de história, e, esse foi o vídeo, e, tchau.